Eu de novo na sua tela, eu mesmo uma fera É o Kevin, não tem pano É o Biel do Recife, é disso que elas gostam O Brabo tem nome, Romulo Chavô E XT nas avenida passando rala na placa Com a zero na garupa de voada mais de bala Passa tipo Vulto dando grau 244 Os cara do momento na mídia os mais falado Os cara do momento na mídia os mais falado Passa, gira e mete fuga da pinote no cabreca Aparece cena de filme na pista o menor maceta Tão ativo de piranha, fica assim, vou ver com quem Elas quer os mais falados da tropinha do manteiga O Fugatista da rua, quando passa para tudo Trofa do grau tá em alta, nós passa ela já do rumo Tá difícil, só no pinote, na pista nós é o trem Mas na frente cai pro canto, vem a tropa do manteiga Tá agindo pra ser garupa, ela se aventura legal Os guia é rei das fuga, rei das puta e rei do grau Tá agindo pra ser garupa, ela se aventura legal Os guia é rei das fuga, rei das puta e rei do grau Tá agindo pra ser garupa, só na barba que eu quero gostar Bichos tem nas avenida passando rala na placa Quaseiro na garupa de voada mais de bala Passa tipo vulto dando grau 244 Os cara do momento na mídia é os mais falado Os cara do momento na mídia é os mais falado Passa, gira e mete fuga da pinote no cabreca Aparece cena de filme na pista o menor maceta Formativo de piranha, fica assim, vou ver com quem? Elas que é os mais falado da tropinha do manteiga O gatinho está da rua, canto e faça, para tudo Tropa do grau tá em alta, nas parcelas da do burro É difícil, é no final, se na pista nós é o trem Mas na frente cai pro canto, vem a tropa do manteiga Tá agindo pra ser garupa, ela se aventura legal Os guia é rei das fuga, rei das puta e rei do grau Tá agindo pra ser garupa, ela se aventura legal Os cria é rei das fuga, rei das puta e rei do grau Tá agindo pra ser garupa, ela se aventura legal Só dá pra ver que eu quero gostar